A minha roda, só pra já O desejo em tudo se atravessa ao barbequim O lugar de esquecer, disse a criança Hoje não é a vida se tu diz que sim Porque as olheiras doi se tem um andar Vês as pazes só fora da mulher Cada dia é o mico da obra Uma carga de verdade está mais chata de usar Não terias, tu faz o sol Para acelerar o sonjo com a serra que se apaga A dia fora Se peça a dia invencível Sai-se a desmina O poder será a rua quando o tráxido lupa O lugar de desfruta A pista ou a luta Passo e o triste, afaste-me a atrapalhar Com a aula e hoje vai ver o jornal Na cocilha está uma esposa de um local Cada dia é o mico da obra Uma carga de trabalho Hoje falta renovar Raterias Para um exorciador Para acelerar mas hoje a doença Se empolga A maioria do fogo Foga de ser-se que é un seio E de fazer tudo pelo que vai ser Voga para a unha de uma vez A vida se torna o sede de você Cada dia é um bico de obra Uma caipa de trabalho As mãos soltam em um bar Carterias, a razão se solta Para a tristeza e de volta E uma fada de fogão Cada dia é um bico de obra Uma caipa de trabalho As mãos soltam em um bar Carterias, a razão se solta Para se dar o sujo Do fada de fogão A vida se torna Este é o fada de fogão Do fada de fogão Do fada de fogão A vida se torna Do fada de fogão Do fada de fogão Do fada de fogão Aplausos Tem que ser a pé de simples que o pé direito não anda bom. Mas eu sou tão mau para eles, às vezes. E depois, nestas horas, muito obrigado. Já percebi a mensagem subliminar que é... Eu estou descansado. já coreografam sozinhos já ensaiam sozinhos o Foxitas é isto, não é nada divulgar, por esse monte de fora há muitos trabalhos com dinâmica de família e com defesa de valores positivos nós não somos mais do que ninguém mas fazemos também daí eu dizer, direciono-me mais um pouco ali para os pais dos meninos das escolinhas, nós temos as aulas ao sábado de manhã para nós é igual é igual em termos materiais uma vez que já pagam a atividade das escolinhas, os que pagam não têm que pagar mais por frequentarem ao sábado e o que acontece, frequentando ao sábado é isto, é entrarem nesta dinâmica eles são não são perfeitos, tal como eu eles hoje ainda não mandaram aquele grito ali que o Bruno tanto gosta de mandar que é não, é esse como vêem como vêem está longe de ser um grupo perfeito não está treinado mas o Foxitas é isto tragam os vossos filhos nós recebemos braços abertos a atividade de sábado é muito boa também não desmerece a atividade semanal e foi mais uma edição foi o foco de 2016 para o ano temos mais curiosamente no dia 1 de abril não se sabe ainda onde muito obrigado pela vossa presença pelo clorido que tiveram estes catáculos de boa tarde é bem alto eu penso da minha parte tem ganhagem mas eu penso que a apresentadora ainda não finalizou a sua prestação porque há aqui um momento final não sei que haja mais surpresas não há problema não há pequeninos pode sair, não é? não há mais surpresas corri até cá cima deixa lá ver se eu consigo ler Ora bem, depois deste belíssimo momento, vamos mesmo finalizar com os Foxitas Minis, que irão trazer-nos as Escolinhas Foxitas para nos apresentarem um esquema de conjunto, Mundo de Sonhos.